Fala aí galera, hoje trazendo Bigfoot 2, mano, um joguinho no qual tu caça o pé grande E tem outros inimigos também, é o Bigfoot 2 Online Esse jogo aqui, ele tem online obviamente, só que eu vou jogar off, ó, mostrar pra vocês Tá offline aqui, porque fica com anúncio, tá, tem como jogar com players Vou tá jogando aqui com... É... Wi-Fi desligado pra não ter anúncio nenhum, ó Temos o automático aqui E vamos tentar zerar esse jogo, tá O jogo tá bem legal, galera, tá gostando bastante desse joguinho aqui A nota na Google Play tá bem alta Eu testei ele ontem, mano, na quinta Só que... Ó, tem um javali ali Tá Eu só achei o botão de tiro muito alto, mas tudo bem Eu acho bem legalzinho esses jogos de... Ah não, um lobo O que que eu falei java ali? Elimine o lobo antes que ele possa te atacar Tá escrito ali Vamos lá então, mano Agora é um... Um lobo também Ok Vamos jogar no offline mesmo Ó, isso aqui é pra ser um player, né Isso aqui é o início do jogo O jogo já começa assim, tá O tutorial Agora tá mandando eliminar o urso pra completar o tutorial Fala os pelado e manso Caralho, joguinho adrenado em mim, mano Pô Tá, o urso Certa bola de fogo igual minha ex, beleza Tá, aí a do urso dá lá essas coisas Ok Bom trabalho Tá, você aprendeu os controles básicos Agora vai pra floresta do pé grande Beleza, mano Acho bem legal esses joguinhos Ó, vamos jogar offline Nosso name aqui Vai ser o de sempre, né rapaziada É... Jean 117MGmerTag Então vamos lá Ahn... Região tá na Ásia, pô Tanto faz, eu tô jogando offline Beleza Tem algumas quests aqui, ó Matar o demônio Matar um Bigfoot Dois lobos Dois ursos Tá Vamos lá Ó o nome do meu canal Let's Play Offline Que a gente pode comprar umas armas Não precisa nada não Vou começar o jogo aqui Gráfico no Hig Já tá no Hig? Eu não sei Acho que não tava não, hein Vamos lá, galera Nossa, mas os botões das coisas São muito grandes, né Tá Tem um negócio verde aqui Tem um amarelo Vamos pro amarelo Beleza Ó, tem um Javali aqui Olha, o pé grande Isso é um pé grande? É um golem Caralho Nossa, a granada é boa, hein A granada é muito A eado Os bichos são bem burros Tem como colocar armadilha também Como eu joguei um pouquinho ontem Eu tô manjando do jogo Pra se eu sair da localização A vida dele Volta tudo pro começo Tá ligado? Vou tentar matar esse golem aqui, rapaz Eita Caralho Eu não sei como eu desviei disso Caralho, velho Isso Fica bugado aí Eita Calma aí Calma aí, meu nobre Ó, granada Uou Caralho Um player Merda Não faz isso Porque se eu Tá Se eu sair da localização A vida dele renasce Olha aí Filha da puta Caralho 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 Wow, 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 wow Ai, ai, ai E ele passou no corpo morto ali Caralho O golem não respeita ninguém, mano Esse trabalha no IML Caralho Ai, meu Deus O golem Tá fora de morrer Meu nobre Aí É isso aqui? O da grande? É ele mesmo Morri Caralho Matei ninguém Até agora Eu queria tipo Uma AK, mano Uma arma boa Assim, sacana O que é isso Aqui em cima? A gente pode pegar as coisas Do mano Aqui, ó Essa armadeira Aqui é melhor A minha Porra Pé grande Vem cá, pé grande Pé grande Pé grande Porra, demora dos infernos Pra 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 granada, mano Pô, o pé grande é burro pra caramba Eu tô ao lado do golem, viu? Continua a vida fraca dele, ó Vou matar você, golem Caramba, corre Corre, meu querido Porra, cura Não é uma coisa É outra, né? Olha, esperto Matar esse golem, cara Vou matar o golem Vou matar o golem Caraca Aproveitar com a vida dele Tá na merda também Minha munição vai acabar Tem skins de arma Tudo lá, vocês viram? Um golem do nada Vai morrer Não vou nem correr Porque não vale nem a pena Agora vale Matei Será que o golem Dropa alguma coisa? Pegar munição Dropa Oh, ele dropou Uma arma da hora, ó E com uma mira boa Aí sim Aí sim, mano Pô, a gente deu dano no Caramba, gasta não A gente deu dano no pé grande, hein, galera Esses NPCs São chatos pra caramba Vou arrumar a armadilha aqui, ó É o verde O pé grande Olha o suba aqui em cima Lubisomem, mano Nada Caramba Caramba, eu queria Ai Não quero matar Lubisomem agora, não Caramba, eu tô gastando Mal à toa Não quero gastar Matar Lubisomem agora Serião Quero matar o Ai, caralho Que porra é essa? Lubisomem Gay me perseguiu, velho Me matei Meu Deus E perdi todas as minhas munições Sou muito burro, mano Porra, eu perdi arma boa, cara Porra, é pica, mano Olha, e não conta O bisco que eu tinha matado Vai te fuder Porra, é essa? Porra, que que não conta? Ah, mano Aí é foda Porra, é pica Pô, esse pé grande corre pra caramba também Porra Pé grande, filho Vem cá, filho Ah, o golem conta assim Ele tá morto aqui, ó O pé grande foge de mim Caralho Entancou meu humor, né? Fica bugado aí, por favor Isso Tá bugado Aproveitar que ele tá doidão Ai, caramba Ele deve ser fortão Sai, 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 sai Ai, meu Deus, socorro Corre, cara Agora lascou pra caralho Filha da puta Precisa achar um kit médico Não precisa achar um kit Cadê ele? Perdi ele de vista Não, tô nem ligando pra isso Tô precisando achar um kit urgente Aqui, 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 aqui Granada, mano, ó Não, o jogo é bem tranquilo Só tu tem que cuidar Eu não lembro nem onde eu morri Pra pegar a minha Arma de volta Pô, não pega Esse bichinho branco, não é? Que fica correndo Caralho, tô com três munição Pegar uma Uma Glock Aí, boa Calma aí O foco é o pé grande, mano O nome do jogo é pé grande Vamos focar no pé grande Cara, se é alguma coisa por aí A gente mata Porraça Esse é o lobisomem Ah, mano Esse lobisomem vai ser uma merda Pra matar O que que ele fez comigo? O resto dessa visão aqui What the fuck What the fuck O que que é essa visão Que eu coloquei? What the hell Tá Me fudir de novo O que é isso? O que é isso? Tem um bicho muito estranho aqui Ah, mano Ai Perdi Porra, é difícil o jogo Não é tão fácil não Nossa, 95 mil Vamos lá Vamos lá Ah! Ele fica fugindo, mano Eu queria que ele bugasse pra frente, assim Corre, 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 corre Sai, 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 sai Pelo amor de Deus, cara Com a arma que eu tô aqui, eu não vou conseguir matar, não Não dá Tem um NPC ali Tem um NPC ali Tá a porra do golem de novo Tá a porra do golem de novo Ah, não Ah, vem Cara, eu vou deixando automático o tiro Porque esse jogo não dá não, na moral Porque ela ia só mirar Não tem condições não, mano Foda-se Olha isso, cara Não dá, esse jogo não... Caralho Esse jogo não dá não, mano Tem que arrumar tipo uma estratégia pra sair matando os... Os inimigos Olha o pé grande aqui É... Hãi Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não dá não, mano. Não dá não. Não dá não. Não consegui nem matar o golem de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora tá indo bem, beleza. Vou deixar no automático o tiro, porque o jogo não te ajuda, não. Correu. Ah não, 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 não. Um palhaço, ó. A polícia vai te pegar, mano. Olha que desgraçado. Eu tava de boa. Ela atrapalhou pra caralho. Ela atrapalhou pra caralho. Boa vida. Ajudou, ajudou pra caralho. Acabou a munição. Aí, ó. A vida dele volta, mano. Caramba. Olha que desgraçado. Olha que desgraçado. Correu. Correu. Arma pica, arma pica. Aí. Mas já vou morrer. Olha aí. Tem que matar animais pra ganhar cash. Pô, o jogo é difícil, cara. Os inimigos são meio bobão, mas... Não é tão fácil, não. A munição acaba rápido. Se tu não tiver uma estratégia, já era. Vamos ver. Então vamos. Que horas dão dinheiro, tá ligado? Ah, eu tô com 500 moedas, agora que eu vi Interessante Aí tu vai meio que o pano e tal Tem um lobo aqui em cima, né? Caralho Ele traz vários, ó Porra Não saber desviar, mano Ah, nossos NPCs Muito chato Muito chato, filho Caralho, o jogo deu um lag gigantesco agora Eu tenho que correr porque eu tô sem O pé grande, ó Sem vida Acho que ele voltou a vida dele inteira O resto Deixa eu ver A vida dele voltou Ou esse é outro Ele tá aqui de uma bugada Só aceitou, tá ligado? Aí é foda Ó, granadinha Ah, mano, mas atrapalha demais esse NPC, mano Online deve ser da hora de jogar isso aqui com o amigo Um milhão de tiro Acabou a munição Mano Ai, ai, esses bichos é muito quebrado, mano Eles ficam parados na tua frente É tipo jogo de turno Foda-se Vou matar esse desgraçado Só pra rir Tá fora, lobinho Ai, caramba Ele foi atrás de mim Ele é meio burrão, né, cara Porra, lobisom Aí Eu não corro muito também Corre, cara Porra Porra, foda, mano Quase morrendo Ó Caralho Vai, vai que tá quase, meu nobre Desvia Matei Matei, porra Tá, matei o lobo O que é que ele vai dropar? Poxa, o que é que ele dropou? Caiu aqui? Caraca, não dropou nada o lobo, sério Eu acho que eu não vou conseguir matar o pé grande Ele se enfiou Mano, o lobo não dropou Olha o pé grande ali Não dropou, foi nada Tá Caraca, o lobo não dropou nada Que porra foi essa? Olha Não dropou nada Isso aqui já tava Porra Será que ele bugou, mano? Porra, aí é pica Aí é pica Não adianta eu sair caçando Ai, caralho Sair caçando Caçando ele sem ter vida negada Procurar life primeiro Algum NPC atirou em mim Olha lá em cima Aí, vida, vida, vida Lhebinho Já tô 30 minutos brincando aqui, mano O jogo é da hora, tá? Da hora É que eu não fiz estratégia, né? Eu tô tão focado em matar Que eu nem atrair Com carne Pode atrair, né? Tem NPC ali Tem que tomar cuidado Enfim Tem NPC ali Cara, esses NPCs são muito chatos porque Tem que dar muito tiro pra matar O Bigfoot, ele aparece de vez em quando Aí corre, aparece Corre, aparece Corre, aparece Igual os jogos dele, né? Padrão Caralho, um golem de novo, mano Se isso é uma boa Eu vou tentar matar esse golem agora, mano Mas vamos lá, mano Essa arma, ela é forte É porque Quando ela acaba, é pica Eu vou deixar no automático tiro porque Eu não erra à toa, tá ligado? Eu tomei um ruim no jogo aqui pra ficar Ah, não Só foi falar Eu odeio esse NPC desse jogo Olha aí, ó Consegui continuar Consegui continuar Consegui continuar NPC palhaço NPC palhaço Polícia vai te pegar, hein? Pega a vida Pô, filha da puta, cara Cadê o golem? Wtf Tá aqui? Só acho que eu tinha dinheiro Tu mata animal, tu ganha dinheiro Tem que lembrar de ficar matando os animais Agora não tá lá embaixo Ok Boa, a vida continua O Bigfoot Dá uns tirinhos nele Bigfoot Foda-se o golem Bigfoot 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 Taquei o dano-se pro golem, né? Ah, mano, dano-se Foi matar o golem Se Bigfoot matar ele assim Não vai dar em nada NPC NPC Cara, por que esse NPC São tão forte? Porra Eu não entendo isso NPC forte do caramba Aí, ó Voltou a vida dele Me lasquei Me lasquei Fui ver o pé grande Me fudir Cadê a minha arma? Pega a vida Pega a vida, pega a vida Aí é lasca, mano Eu usando vida e ele me fudendo por trás Minha arma bugou, cara Nossa, o jogo é muito quebrado, na moral O jogo é quebrado Em alguns aspectos Dá não, bicho Porra O cara me torando por trás Não, 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 não Desgraçado Porra, quero saber Quanto que eu vou matar esse golem Tá, puxou Olha isso A vida dele voltando toda hora Pelo amor de Deus Ah, o pé grande matou Foda-se o golem, vai Vou atrás de pé grande De danos Eu só queria que ele ficasse bugado pra sempre Depois ele desbug E eu me... Ai Uai Aí eu me fudo Me fudir, me fudir Fude pra caralho Vai fora, meu nobre Mano, mais desses NP Então aparece pra atrapalhar, cara Porra, mandei bem Atirei muito nele Mas agora preciso de vida Tá, vou tirar o automático Aqui um pouquinho Urgentemente Preciso achar a vida Agora Eu vou desistir desse golem Foda-se esse golem Olha, a vida do desgraçado Fica faltando direto Puto com esse golem já Deixa essa porra pra lá Foda-se o golem Procurar a vida Matar esse desgraçado De novo Se fuder Caraca, eu não tô achando Vida em lugar nenhum Que eu vou Realizmente Ó, muita munição Mas o negócio não é esse É vida, tá ligado Porra, é vida Tem um botão aqui De trocar arma Meu Deus, eu sou muito doido Eu só apertei agora Eu tenho duas armas Poderia ter feito isso, né Fui muito burro Meu Deus, cara Poderia ter feito isso Tenho dinheiro pra Porra Olha o botãozinho aqui Porra, mano Ae, enchi minha vida Cara, o meu maior foco aqui é pé grande Eu não tô nem ligando pra Os outros inimigos Realmente, sério mesmo Tô nem ligando Vocês podem ver que eu Não tô ligando muito, não Meu maior foco é o pé grande Ele sumiu Sumiu ele Olha, só foi falar Corre, 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 corre Não, não vem atrás de mim Não vem atrás de mim Não vem atrás de mim NPC não Puta que pariu NPC vão me fuder, mano Porra Corre Dando, só corre Corre, 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 corre Porra Aqui é lugar de um bicho, cara Não sei se é uma boa Entrar aqui, não E fui de pra caralho Olha que merda que eu fui Que merda que eu fui fazer aqui Não vou ficar aqui nem fudendo Esse bicho é muito forte Tô sem vida, porra Tá doido Tá maluco Vocês viram o bicho? Tinha um demônio ali Porra Headshot Ah, mano Se eu morrer Eu tô muito Fudido aqui Não, sai, 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 sai Ainda não dá nem pra brincar aqui Porque eu tô Sem vida nenhuma Não acredito, cara Cheguei tão perto Desgraçado, mano Porra Miserável Miserável demais Moral Quase que eu matei o Pegang Dessa vez Pô, miserável Pé grande parada Ali de novo Esse Pegang Esse Pegang É um baita De filho da puta Queria muito Que ele desse Uma bugada Imensa Direto Assim Pra zerar o jogo E aí Cadê que ele buga Pra sempre Não buga, né Vou aproveitar aqui Aí Desbugou Acho que isso Não é nem bug É a mecânica do jogo Meu bicho Meio doido Saiu correndo Saiu correndo Saiu correndo Entrei aqui Filha da puta Correu, né Correu, né Tá Enchi a vida Ok Vou focar só no Pé Grande Eu nem ligo pros outros bichos Sério mesmo Apesar que é legal E importante Se matar Tô focando Muito mais No Pé Grande Vou nem brincar Com os NPC não Porque eu vou acabar Falando pro fudendo Claro Quero que ele Não dá Não dá, né O jogo tá bem justo Comigo Podia falar não Mas Acabou que esses bichos Acabou que esses bichos São bichos Não dá Não dá Eu tenho duas armas Só meu doido Aí ele apaguei um vídeo aqui E salvei Cadê ele? Fugiu mesmo Puxa, desculpa aí Tem monstros e ursos aqui Eu não queria matar os animais Mas É na vida, né, meu nobre Tem carne aqui Se eu meter uma carne extra Será que dropa aqui? Tá certo que eu não meti a armadilha Mas talvez ele sinta o cheiro da carne Que porra é essa? What the fuck? Mano, o que é que é aqui, meu? Aqui era o Bigfoot, ele bugou Ele saiu correndo de quatro Vocês viram? Correu pra cá, ó Caralho, que porra foi essa agora, mano? Se foda aí, meu nobre Parminha boa, hein? Foda-se tudo, meu querido Só quero o Bigfoot Só quero o Bigfoot Vamos lá, ele vai aparecer já Arrombado é pilantra Caraca, esse vídeo vai ficar gigante Porque o jogo é tão daorinha Ele é meio doido, mas ele é daorinha, mano Moral Apertei pra jogar a granada no jogo Se foda aí, NPC Tanto tempo pra tu não Cara, ele tá bugado Eu aperto pra jogar a granada e ele não joga Não, 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 não Corre Corre que tá indo bem Vai Matei, mano Foda-se o Golem Matei o Bigfoot, caralho Nossa, é fora E morreu o quê? Acabei de matar o pé grande Ué, o jogo Aí, matei o pé grande Meu objetivo era esse Agora tem os outros inimigos Mas dane-se, cara Porra, dane-se Matei o pé grande, mano Pareceu uns bichos Eu nem dei o tempo de eu olhar direito Porra Matei, rapaziada O pé grande, velho Porra Nem fiz armadilha nem nada Eu sou meio muito ruim Nessa parada de estrategista Tá ligado? Tá ali, ó O desgraçado Desdentado, ó Aí tem um jogo Ele tem vários inimigos mesmo Mano, não dropou nada, cara O pé grande, meu Deus Esperava mais, hein Dropou nada Olha que filha da puta Desgraçado Enfiou a cara no chão Agora tem vários outros bichos Não, minha meta era matar o pé grande, pô Né? Ó, tá com uma metade ali Que é o É o lobo, né? Esse Golem desgraçadinho aqui Mano, tô com quatro granadas, velho Tem que tá fudendo só na granada Tá aí Fudei só na granada Aí Deixa eu tirar o auto-chute É que esses jogos Tem uma jogabilidade tão doida Que às vezes vale a pena Aí Aí, vizinha Acabou a munição Mas eu tenho outra arma Eu não tava usando essa opção De tão alta que eu sou E acabou tudo de munição Acabou tudo Essa arma é muito boa Foi essa que eu matei Não foi eu Foi outra Você tá sem dinheiro, né? Tem que matar mais animais Pra Peraí Tem granada aqui, ó Matar esse desgraçado na marra Como eu morri Essa é uma outra one Contou que eu matei o pé grande E só Por enquanto, não é? Ah, não, mano Eu vou morrer aqui Caramba Olha isso, cara Matei o pé grande Morri, mas matei o pé grande Acabou Não consegui matar todos os bichos, não Tem que ser bem estratégico nesse jogo, né? Gente, é isso, né? Não consegui matar todos os inimigos Mas matei o pé grande Matei alguns bichos aqui Joguei offline E foi da hora, cara Teve várias quests pra fazer aqui, cara Da hora o jogo, né? Espero que vocês tenham gostado aí, mano Até a próxima e valeu